Fala pessoal, hoje eu vou listar top 5 piores violões em custo e benefício avaliados aqui no canal. Então se você está chegando agora no canal, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like que não te custa nada e vai ajudar o YouTube a entender que esse canal é importante e vai indicar para muitas pessoas. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque essa dica aí vale o like. Então, vamos para o vídeo! Então pessoal, listei 5 violões aí em custo e benefício com pior avaliação aqui no canal. E antes que você pense assim, muita gente entra no canal e diz mas será que não foi só esse que tu avaliou que teve defeito? Não! Não tem como se basear em um instrumento apenas. Você tem que olhar todo o histórico. São instrumentos que eu já peguei diversos, talvez dezenas aqui na loteiria Então eu avalio sempre com base no histórico e não apenas em um instrumento, porque não tem como avaliar assim. E além de avaliar com base no histórico, leva em conta os comentários de inscritos que falam desses instrumentos e contam da mesma situação de defeitos, de dificuldade ou de baixa qualidade. Então, o primeiro da lista é o Janine Start. É um violão que eu pego muitos aqui na loteiria com cavalete descolado. Então, no meu ponto de vista, a parte estrutural, tampo frontal, é um problema. Por quê? Já peguei também com lâminas descoladas. Então é um violão que tem esse problema. E muitas vezes, com pouco tempo de uso, o cliente chega aqui, descolou o cavalete. E, além de descolar o cavalete, muitas vezes ele levanta a lâmina do tampo e fica aquela coisa feia no instrumento. Então, no meu ponto de vista, é um instrumento bem problemático. E o segundo pior custo e benefício aqui no canal, avaliado, é o violão Memphis MD-18. É um instrumento aí que todos os que eu peguei tinham problema grave na hora de fazer regulagem. Simplesmente não tem recurso. Vem com cavalete muito alto em relação ao posicionamento de troco. Então, todos os que eu avaliei até aqui, nenhum teve boa qualidade. Também, trastes levantando, desalinhados, escala inflada em algum ponto. E, além desses problemas também, um problema aí muito complicado dele é que você não consegue fazer uma regulagem decente. Nem vou dizer boa. Decente, minimamente boa. Por quê? Você baixa todo o rastilho, você pode até cortar o cavalete para reduzir mais ainda o cavalete. E, mesmo assim, ele fica devendo. Porque chega lá na casa 12 e está muito alta a corda. Então, é um instrumento bem problemático. O terceiro modelo da lista, com mais defeitos e com mais problemas na hora de regular, na hora de dar manutenção. E, também, um instrumento que estraga com pouco tempo de uso é o Memphis MD-40. Peguei muitos violões dessa linha com problema de traste, levantando com pouquinho tempo de uso. Peguei violões novos que vieram da loja. O cliente comprou, trouxe para cá para fazer um ajuste básico e traste desalinhado. Então, eu acho que o instrumento, quando sai da loja, ele é novo, não pode ter problemas. Ele tem que ser um instrumento que possa ser utilizado. Tem que pegar afinação, não pode ter trastejos, embora o cliente há regulagem com o cliente. Para isso que eles dão uma chave de ajuste de tensor. Mesmo que o cliente tenha que dar regulagem para ter uma qualidade mais confortável, uma situação mais confortável na hora de tocar, igual o instrumento tem que ser utilizável. Imagina você receber um liquidificador que vem com uma chave para você regular alguma coisa, senão ele não funciona simplesmente. Então, tem coisas que são técnicas, que não é qualquer pessoa que faz. Tem que ser um perito, alguém experto nisso. Então, eu acho que o instrumento tem que ser minimamente utilizável. Então, não pode ser um instrumento que já vem da loja com defeitos. O quarto da lista são os violões clave. Até hoje, todos os que eu peguei, não gostei da qualidade geral. O braço muito grosso, tocabilidade no meu ponto de vista, claro. Comprometida, madeira também não era de boa qualidade. Então, os que eu peguei tudo com trastes desalinhados, trastes ruins. Então, um instrumento aí que todos os que eu peguei não me satisfizeram. Eu peguei muitas com deficiências de tarraxas, com folga de tarraxa. E também com problemas de tampo. Já peguei também com tampo muito estufado. Então, embora seja um instrumento, o pessoal sempre entra no canal e diz Ah, mas é barato, então não vai ter qualidade. A qualidade é básica, mas tem que ser um instrumento utilizável. Então, não pode ser um instrumento que você afina. Vai lá na casa 12, não afina nunca. Não tem como afinar. E eu já peguei alguns claves nessa situação. Não tinha recurso para regulagem. E a regulagem mais eficiente que conseguia se dar. Lá na casa 12, você tocava e ficava tudo desafinado, te estuando. Então, às vezes, a pessoa é bem iniciante e não nota. Porque nem sabe o que é afinado e o que não é. Mas, às vezes, é muito gritante. Então, tem que ter essa situação de um recurso mínimo para que você consiga, pelo menos, afinar um instrumento. E o quinto da lista é o Hoffman. É o HMF 250. Peguei diversos já desse mesmo modelo e todos com problemas de escala. É o único problema, tá? Principal problema, aliás. Já peguei com outros de tarraxa também. Mas, o que sempre me chamou a atenção, que foi gritante no Hoffman, é deficiência de traste. Traste desalinhado, escala inflada, escala ruim. Então, um instrumento que, no meu ponto de vista, não oferece qualidade satisfatória em custo e benefício. Todos os dias eu recebo aqui na luteiria instrumentos diversos com deficiências, com defeitos. E, claro, tem alguns que são casos aleatórios, que é um instrumento que aquele instrumento deu defeito, outros não dá. Mas esses cinco da lista aí são os que mais trazem problema pelo histórico aí que eu tenho de instrumentos aqui na luteiria. Tem outros também, mas eu separei assim, os que eu noto mais assim, que é mais agravado esse problema. Tem outros também, mas eu separei esses cinco aí, que é o que eu mais observo com defeitos de forma prematura. Não vou aí ser injusto com nenhum modelo ou marca, eu tenho que ser pontual naquilo que realmente acontece. E outros modelos, embora tenham problemas, né, como outros aí que eu botei no canal, que chega se desmontando da loja. Chega com o braço descolando, com o cavalete descolando. Mas esses cinco que eu listei são diferentes. Eles têm um grau aí mais acentuado nessa questão de durabilidade, de qualidade satisfatória. Então por isso que eles entraram na lista. Então esse aí foi o feedback de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Também compartilha o canal com os amigos aí, porque é um canal que eu estou empenhado aí em trazer algo que vá ajudar as pessoas. E assim como eu te ajudei, pensa aí nos teus amigos músicos também, que podem ser ajudados no canal, porque o canal aqui tem uma essência, que é falar a verdade, ser honesto. Então, espero que você tenha gostado. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Amém.